Eu fico perguntando até onde eu posso chegar Os desafios que no caminho eu irei encontrar Pra enfrentar a vida Nunca pensei que fosse assim Mas não importa, não há barreiras Vou até o fim Um plano misterioso Agarro o sonho e vou Eu vou procurar Sigo em frente, é meu destino Não importa o lugar, coragem que eu terei E nada pode me deter Eu vou Sem medo de nada E eu enfrentarei E derrotarei Todo aquele que for mal Não descansarei, coragem que eu terei E nada pode me deter Eu vou Sem medo de nada E eu enfrentarei